Porto Velho da Praia da Piedade, Magé. Local de desembarque ilegal de escravos vindo da África após 1831. Segunda parte. No continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Segundo o historiador Cláudio Norato, a partir do século XVIII, o Rio de Janeiro tornou-se o maior importador de mão de obra africana das Américas e grande centro distribuidor para todo o Brasil. Porto Velho da Piedade, Magé. Local de desembarque de escravos vindo do Rio de Janeiro. Largo do Passo. Antes do Cais do Valongo ser construído em 1811, o Porto Velho da Piedade de Magé já recebia legalmente os africanos escravizados do Largo do Passo. Atual Praça XV, localizado na Rua Direita, atual Rua Primeiro de Março. A partir de 1774, por determinação do Marquês do Lavradio, vice-rei do Brasil, o desembarque de africanos no Rio foi integralmente concentrado na região da Praia do Valongo. Vila de Magé, 1789. Lembramos que depois do Marquês do Lavradio, o vice-rei do Brasil foi Luís de Vasconcelos e Souza, 1778-1790, que no dia 9 de junho de 1789, elevou a freguesia de Magé à Vila de Magé. O construtor do chafariz do Largo do Passo, Praça XV, na época do comércio transatlântico de escravos, Mestre Valentim, fez várias obras urbanísticas no Rio de Janeiro, para as quais foi designado pelo amigo e protetor Dom Luís de Vasconcelos e Souza. Veio a Magé em 1778-1779 para fazer trabalhos na Igreja Nossa Senhora da Piedade. A origem do nome Valongo vem do caminho que vai ao lombo do mar, devido à localização próxima ao estuário. Ambiente aquático de transição entre um rio e o mar, que sofre a influência das marés. Porto Maravilha, antiga praia do Valongo. O objetivo era retirar da Rua Direita, atual 1º de março, o desembarque e comércio de africanos escravizados. Esse comércio era próximo ao Largo do Passo, construído em 1733 e inaugurado em 1743, local onde tinha a Casa dos Vice-Reis do Brasil. Casa dos Vice-Reis A história do cais, de acordo com o dossiê, está relacionada às tentativas da corte brasileira de esconder o tráfico negreiro. O Porto do Rio de Janeiro foi o maior receptor de africanos do Brasil. Nessa época, os escravos, vindo do Rio de Janeiro do Largo do Passo, chegavam ao Porto Velho da Piedade Magé e logo eram leiloados. Eram portos simples, antes da promulgação da Lei Feijó. A história diz que Maria Conga, chegando ao Porto de Piedade Magé e com 24 anos, foi vendida num leilão para um conde alemão, Ferdivão Soiude, dono de uma fazenda agrícola na Figueira, bairro de Magé. A história diz que a Maria Conga nasceu no Congo em 1792 e chegou ao Porto Velho da Piedade da Vila de Magé em 1816, com 24 anos de idade. Paulo Fernandes Viana, Intendente de Polícia, de 1808 a 1821. O Cais do Valongo foi construído em 1811, pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. O Cais do Valongo Foi construído para substituir uma antiga ponte de madeira, que era usada para o mesmo fim desde 1774. Então a Maria Conga de Magé, desembarcou no Velho Porto da Praia de Piedade em 1816, vindo do Cais do Valongo. Simulação da chegada da Maria Conga em 1816, no Velho Porto da Piedade, Magé. Quando o Velho Porto da Praia da Piedade de Magé for revitalizado, certamente vão querer levar o busto da Maria Conga para o lugar certo do seu desembarque. A Maria Conga não desembarcou no Pir da Piedade, pois este só teve o seu início com a construção da ferrovia, que ligava Magé a Teresópolis e remonta ao ano de 1896. Homenagem a Maria Conga no Pir da Piedade Era de conhecimentos das autoridades, que depois da proibição do comércio transatlântico de escravos em 1831, ele continuou sendo praticado em outro lugar, fora do Rio de Janeiro. Que lugar era esse? Somente um historiador falou que era o Porto Velho da Piedade. Esse vídeo se baseia na explicação do professor da Universidade Federal Fluminense, Carlos Gabriel, único historiador a falar que o Porto Velho da Piedade, Magé, passou a ser um local de desembarque ilegal de escravos, após a promulgação da Lei Feijó de 7 de novembro de 1831. A informação dada pelo professor Gabriel sobre a importância do Porto da Piedade foi publicada no Jornal Diário do Rio, em 27 de setembro de 2021. Só que o jornal publicou o Pier Novo da Piedade e não o Porto Velho da Praia da Piedade. A página da empresa Sérgio Castro Imóveis também publicou a matéria do professor Carlos Gabriel Guimarães, sobre a importância do Porto da Piedade. Atualmente, a Praia do Porto Velho da Piedade, Magé. O que o Porto da Piedade tinha na época, para substituir o Cais do Valongo? No Almanac Administrativo, de 1854, foi publicado que o Porto Velho da Piedade era o melhor dos portos da Baía do Rio de Janeiro pela facilidade do embarque. Na época, tinha um grande estabelecimento comercial, uma bonita loja de fazenda, bem sortida, ferragens e objetos de armarinho. Tinha armazém de molhados e louças, armazéns para café e cargas para o interior. Um grande depósito de sal, ranchos para as tropas, bons pastos e aguada suficiente para as mesas. Provisão de água potável. Uma hospedaria com todos os cômodos, animais de aluguel e cocheira para 20 ou 30 animais. O jornal Almanac Administrativo publicou que o Porto da Piedade é o da maior importância, não só pela sua posição geográfica, como pela salubridade de seu clima. Não se acha exposto aos pestíferos miasmas. Doenças infecciosas e epidêmicas que infestam os lugares situados nos extensos pântanos entre o mar e a serra. O que restou desse importante porto para a memória da escravidão? Mais uma história importante para o município de Magé. A CIDADE NO BRASIL Amém.